Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, sou docente de vários cursos da área de saúde aqui do Centro Universitário SESP e venho hoje gravar esse vídeo atendendo a um convite da pró-reitoria de extensão a respeito de um filme muito interessante que se chama 93 Dias e esse filme ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje nessa situação de pandemia do Covid-19. Esse filme ele se passa na África, mais especificamente na Nigéria, ele foi lançado em 2016, mas ele conta, ele é baseado em uma história real da epidemia de ebola, do surto na verdade de ebola que aconteceu na Nigéria, na cidade de Lagos. Ele teve a participação aí do ator Danny Glove e é basicamente um drama, né, o filme. Bom, a gente agora enfrentando toda essa situação de pandemia em relação ao Covid-19, nós fazemos, costumamos fazer uma reflexão a respeito de que será que em outros momentos, né, a espécie humana já passou por situações parecidas e sim, né, já houveram várias pandemias e epidemias que atingiram a espécie humana, nós poderíamos citar aqui, por exemplo, duas grandes pandemias, uma que foi a peste negra, né, a peste bubônica que aconteceu por volta de entre 1347 e 1351, que alguns autores até sugerem que essa epidemia, essa pandemia pode ter matado até um terço da população que vivia naquela época, né. A peste negra, ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e é transmitida ao ser humano através de pulgas que infestam ratos. Então, naquele momento, na Europa, as cidades eram extremamente insalubres, né, não havia saneamento básico, o lixo ficava por volta de toda a cidade, fezes, realmente era muito insalubre. Proporcionava, então, um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de ratos. E, então, houve essa terrível peste, né, nessa época. Neste momento, também, surgiu a noção que nós utilizamos até hoje, né, do nome quarentena. Então, naquela época, eles não sabiam da existência de micro-organismos, bactérias, enfim. Mas, já uma... havia a noção de que isso poderia estar associado à questão de higiene e que a transmissão poderia ser reduzida ou controlada através de isolamento. Então, na época, um membro do clero sugeriu essa questão da restrição de circulação de pessoas por 40 dias. Até mesmo em função do histórico bíblico, né, da questão do 40, do número 40, né, de 40 dias já existia uma descrição, algumas descrições, né, a respeito de lepra e etc. Então, nesse período, na Itália, surgiu essa noção de quarentena, tá? Principalmente com os navios que chegavam de outros locais e aí os marinheiros precisavam ficar, né, por exemplo, 40 dias esperando para poder descer, né, sair dos navios. A gente pode citar também uma grande pandemia que, inclusive, por muitos autores é chamada de mãe das pandemias, né, se é que se pode dizer isso, que é a gripe espanhola, que aconteceu há um pouco mais de 100 anos atrás, por volta de 1918, 1919. Apesar de ser chamada de gripe espanhola, supõe-se que ela não surgiu na Espanha, né, não se sabe exatamente, mas mais provável é que ela tenha surgido nos Estados Unidos. Só que nós estávamos durante a Primeira Guerra Mundial. Então, os países que estavam participando ativamente da guerra, faziam de conta que não existia uma epidemia, então não existia uma divulgação dos casos, etc. E a Espanha, como era um país mais neutro, ela mostrava os dados, né, do que que estava acontecendo. Então, acabou ficando conhecida como gripe espanhola, não que tenha começado lá, mas porque eles divulgavam os dados, né. Então, até por causa dela ter acontecido simultaneamente a Primeira Guerra Mundial, se teve uma dimensão, né, uma catástrofe muito grande, porque as condições eram ruins. Uma das formas de se controlar ou reduzir esses efeitos seria através da divulgação das medidas de controle, né, já que nesse caso a gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza, né, o H1N1, e então a transmissão era respiratória. E a principal forma de combater seria a informação. E isso não era feito por causa da guerra. Então, ela, supõe-se que ela atingiu também de 20 a 50 milhões de pessoas, atingiu não, causou óbito, né, dessa quantidade, pode ser, chegar até 50 milhões de óbitos nessa pandemia. Nesse caso aí, o H1N1 foi sugerido, né, pelos estudiosos, uma letalidade de 6 a 8%, mais ou menos. E esse filme, 93 Dias, então, como eu havia dito, ele se passou na cidade de Lagos, na Nigéria. Então, um paciente, um diplomata, chega no aeroporto, já com sintomas de febre, segue para o hospital. Inicialmente, eles pensam que ele tinha malária, né, os sintomas ainda não eram tão evidentes. E a equipe começa a desconfiar que poderia ser ebola, porque ele não respondia aos medicamentos e só piorava. Mas o paciente negava, né, que tivesse tido contato ou que tivesse tido em alguma região com que tivesse ebola. Então, infelizmente, realmente ele foi constatado depois que ele tinha ebola. E o filme vai passar toda a luta da equipe desse hospital para curter esse surto, tendo em vista que o ebola é um vírus extremamente perigoso, né, que apresenta uma letalidade de até 90%. Então, a grande maioria das pessoas que se contaminam vem a óbito, né. Então, era realmente um caso extremo de necessidade de controlar esse surto. E aí o filme se desenrola mostrando toda a ansiedade, o medo, tudo que aquela equipe médica e, consequentemente, seus familiares vivem, né. E o filme, ele é dedicado a um médico, a meio a Dadevó, não sei se é assim que pronuncia, que foi um dos grandes responsáveis por conter esse surto, de forma que ficou ali entre as pessoas que entraram em contato com esse primeiro paciente e não se espalhou pela cidade, né. Então, foi um grande feito. E esse médico veio a óbito, ele pegou a infecção pelo ebola e veio a óbito, mas ele foi o responsável por conseguir conter esse surto. E aí, assistindo esse filme, é natural que a gente tenha comparações, né, faça comparações com a pandemia que nós estamos vivendo agora. Então, algumas características diferenciais mais importantes é que o ebola, ele é transmitido, é disseminado através de contato, através de fluidos corporais, principalmente sangue, secreções, ou superfícies que estejam contaminadas por essas secreções. Então, o contato, a transmissão, ela é um pouquinho mais difícil do que a do coronavírus, que a disseminação é pelo ar, né. Então, a disseminação do coronavírus é muito mais fácil. A gente ainda está buscando todos os detalhes, né, a respeito dessa doença, que é nova, né, mas supõe-se que esse contato, essa disseminação seja muito fácil, por ser uma transmissão pelo ar. O ebola, ele vai causar no paciente, principalmente, diarreia, vômitos, dores abdominais intensas e febre hemorrágica. Então, a pessoa começa, o paciente começa a ter hemorragia interna e vem a óbito em 90% dos casos. Então, uma taxa altíssima de letalidade. Já no caso do coronavírus, a gente tem aí, principalmente, uma infecção respiratória, né, que, na maioria dos casos, evolui para uma pneumonia grave, em especial em idosos. Então, muitas pessoas têm sintomas leves, supõe-se até que outros podem ser, até que nem tenham sintomas, mas aqueles que progridem para esse patamar mais grave, é geral através de pneumonia. Um outro aspecto muito importante de comparação é que, na ebola, os pacientes, eles se tornam contagiosos somente após o surgimento dos sintomas. Já no coronavírus, com o coronavírus, a gente observa que, mesmo antes de apresentar os sintomas de gripe, ou quaisquer sintomas, o paciente infectado, ele já é capaz de transmitir o vírus. Então, isso torna ainda mais importante a questão do isolamento social, que tem sido tão debatido. E uma última comparação que vale a pena ser feita é em relação à questão da letalidade. Enquanto o ebola apresenta aí uma letalidade de aproximadamente 90%, e ele, o indivíduo geralmente vem a óbito aproximadamente 7, 10 dias do contágio, né, do momento em que ele se torna portador do vírus, e ele atinge todas as idades, desculpa, né. Então, tanto crianças, quanto adultos, quanto idosos, vão ter aproximadamente essa mesma taxa de letalidade. Já o coronavírus, a gente observa uma diferença, né, ele atinge os sintomas mais graves, vai atingir especialmente os idosos e as pessoas que apresentam já comorbidades, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, enfim. Como já tem sido bastante falado na mídia, né. E a letalidade, ela vai depender de muitos fatores, ao que tudo indica. Então, até o momento, tem se calculado, por exemplo, na Itália, uma taxa de letalidade por volta de 12% em relação ao Covid-19. Aqui no Brasil, nesse momento, eu tô gravando aqui hoje no dia 20 de abril, a gente tem uma taxa de letalidade de aproximadamente 6%. E na Alemanha, 0,5%. Então, a gente sabe que a taxa de letalidade dentro da epidemiologia, ela é um cálculo que é feito, uma razão entre o número total de pessoas infectadas, dividido pelos que vieram à óbito. Então, aqueles países que estão testando uma grande porcentagem da população, né, ou seja, aqueles que estão fazendo muitos testes, eles têm mais chance de estar calculando uma taxa de letalidade verdadeira, né. Aqui no Brasil, a gente tá testando muito pouco, muito, realmente muito abaixo do que deveria. Então, é até possível que a taxa de letalidade que a gente tá calculando, pelo menos até o momento, seja, não seja tão real. É possível que seja mais baixa, porque nós não estamos testando tantas pessoas. Então, provavelmente nós temos um número de contaminados, né, um número de pessoas infectadas maior do que o que tá sendo divulgado. Bom, dito isso, né, eu espero que vocês gostem do filme. Eu acho que vale muito a pena. Tem vários outros filmes também relacionados a epidemias, por exemplo, o filme Contágio, de 2011, que inclusive pode ser encontrado no YouTube. O filme Ensaio sobre a Cegueira, que é baseado no livro, né, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, clássico, né, da literatura. Mais antigos também tem o filme Epidemia, né, da década de 90, mas aqui também é associado à ormola, né. Tem séries também na Netflix, por exemplo, a série Pandemia, que foi, se eu não me engano, lançada no ano passado. E vários livros, né, eu vou colocar aqui pra vocês depois na descrição aqui no YouTube algumas dicas, né, de livros relacionados a essa temática. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o infectologista, o Stefan Cunha, que tem alguns livros muito famosos a respeito de pandemia, né, um deles se chama A História da Humanidade Contada pelos Vírus, e um outro que se chama Como os Micro-organismos Moldaram a Evolução no Planeta, que traz esse aspecto histórico aí das pandemias e da relação da espécie humana com esses micro-organismos. E eu acho que em tempos de isolamento social, né, a arte, ela pode ser uma forma de nos proporcionar até mesmo um exercício de empatia, né, ela nos torna mais humanos. E nesse momento que a gente se pega aí pensando a questão da nossa sobrevivência, tanto como indivíduos e como, até mesmo como espécie, como sociedade, né, vale a pena buscar nos livros, filmes, nas diversas formas de arte, algumas narrativas que nos proporcionem, além do prazer da leitura, também forneçam elementos para a gente refletir e para a gente seguir em frente, né. Tudo isso vai passar e a gente precisa estar preparado, né, para os dias difíceis que virão e para superar toda essa fase, tá. Então, desde já agradeço a todos vocês e um beijão. E aí E aí